Aristóteles apreciava a dialética socrático-platônica e a empregou abundantemente nas suas investigações filosóficas, julgando o mesmo o único instrumento científico viável nos assuntos novos e inexplorados, onde não se dispõe de nenhum princípio ou premissa geral e se trata precisamente de buscá-los pela primeira vez. A sistematização aristotélica da dialética no livro dos Tópicos constitui historicamente a primeira formulação geral daquilo que mais tarde viria a chamar-se método científico. O que é o método científico? Nada mais do que confrontação de hipóteses, onde o elemento experimental funciona como um provedor de premissas a mais. Quer dizer, você tem premissas que você retira dos princípios gerais da lógica, você tem, vamos dizer, as premissas gerais daquela área científica em particular, supondo que já tenha sido encontrado, e, através de experiências, você adquire premissas suplementares que então são encaixadas dentro do raciocínio geral. No entanto, Aristóteles descobriu que no fundo das confrontações dialéticas existia um critério subjacente não formulado para a aferição da coerência dos discursos. Você vê que na dialética é muito importante você tomar cada uma das teses e desenvolvê-las para ver se você não chega a alguma contradição com você mesmo. Está certo? Portanto, a busca da coerência ou da não-contradição era o critério subjacente da dialética. Não só, evidentemente, a dialética atende a vários requisitos, mas um dos fundamentais era este, a não-contradição. Toda discussão dialética visava encontrar as premissas, os princípios fundantes para o estudo desta ou daquela questão, premissas ou princípios dos quais se pudesse, então, tirar conclusões válidas. Mas, de um lado, a dialética não tinha por si nenhum meio de distinguir se essas premissas eram absolutamente verdadeiras ou eram apenas mais razoáveis do que aquelas das quais a discussão havia partido. Quer dizer, a dialética sobe um grau no patamar da racionalidade ou razoabilidade das hipóteses que você enuncia. De outro lado, todo o esforço dialético era guiado por um ideal de coerência discursiva que a própria dialética não chegava a explicitar. Quer dizer, por toda a parte das discussões dialéticas, você vê a busca da coerência. Mas a dialética mesmo não colocava em questão isto mesmo, isto é, o que é esta coerência e quais são os meios de assegurar a coerência do discurso. O que Aristóteles fez foi, então, tornar explícitas as exigências contidas nesse ideal e formular o conjunto de regras que se devia seguir para atingi-lo. Foi essa arte que ele denominou analítica, mais tarde chamada lógica. Aristóteles ensinava essa arte no liceu, a escola que ele fundou e que era uma espécie de upgrade especializado da academia platônica. Os alunos que vieram aprender lógica com ele já chegavam, portanto, com todo o preparo que haviam recebido nas três etapas anteriores. A formação literária e artística, o adestramento sofístico para as discussões públicas e a dialética socrático-platônica. Essa breve narrativa mostra que tanto a história da evolução da educação grega, quanto a gradação das etapas do aprendizado seguido por cada novo aluno, já continham implicitamente na prática a escala dos graus de credibilidade que Aristóteles formularia na sucessão dos discursos poético, retórico, dialético e lógico-analítico. Ou seja, ao longo da história da educação grega, você vê que essas várias camadas vão sendo acrescentadas cronologicamente ao longo do tempo. Primeiro vem a esfera poética, depois a retórica, depois a dialética e depois a lógico-analítica. Isso ao longo do tempo. E na estrutura do aprendizado também, cada um começava aprendendo na esfera do discurso poético, com a formação literária e artística, e depois passava para o domínio das discussões públicas, da política, ou seja, a retórica. Depois o treinamento para a busca da verdade, método científico, e por fim, vamos dizer, o discurso lógico-analítico. Hum?